Samuel Venâncio compartilha os momentos mais engraçados vivenciados nos bastidores do futebol. Este vídeo revela situações hilárias, personagens curiosos e promete doses de alegria. Inscreva-se agora para não perder as histórias que arrancarão sorrisos. Do Mano, quase toda coletiva com o Mano tinha algum entreveiro. Aquele futebol envolvente que o Cruzeiro jogava, né? É, de resultado, né? Bicampeão da Copa do Brasil, né? Bicampeão da Copa do Brasil. Eu tive alguma com o Mano, assim de cabeça, eu não lembro. Marcelo Oliveira teve alguma? Marcelo teve uma que ele ficou louco lá no Maracanã. Mas assim, o Marcelo é uma categoria de pessoa, né? É, incrível, eu sou maravilhosa. Ele só ficou bravo, depois ele falou comigo, ele veio tipo me explicar o que tinha acontecido. Ele colocou o Leandro Guerreiro no jogo, lembra? Tirou, acho que o Vinícius Araújo na Copa do Brasil. Cruzeiro tomou um gol do Elias aos 43. Ah, Copa do Brasil. Boas lembranças, 2013. É. Como é que é a música lá? Poropopó? É. Essa você gosta. O que ele mexe, eu mando essa musiquinha pro Samuel. O Elias foi e fez esse gol, aí eu desci daquele jeito. O Cruzeiro enrogou pra caramba. O Vinícius Araújo perdeu um gol aos 30 e o Elias aos 40 e 42. E o Egide foi dar um bote, depois do meio de campo, o Cruzeiro classificando. Que teve o gol do Everton Ribeiro no jogo de ida. Não, o único gol do Carlos Eduardo com a camisa do Flamengo. Não, mas você tá falando era o gol do chapéu, o gol de placa. Sim, aquele dia eu falo que o Flamengo goleou de 2x1, era pra ter sido 6x0. Goleou de 1x2. De 1x2, era pra ter sido um 6x0 pro Cruzeiro, foi um show de bola. O Devé deu uma daquelas que ele costumava dar contra o Flamengo. Foi, Marcelo Moreno tava, né? Foi numa dividida, a bola acabou sobrando pro Carlos Eduardo. Aí eu desci daquele jeito, falei, não é possível um negócio desse, velho. Todo mundo, não, o Cruzeiro vai passar do Flamengo, jogou bem e toma um gol no finalzinho. Aí eu falei, Marcelo, você chamou o Flamengo no jogo, o Cruzeiro tava bem, você tira o Vinícius Araújo, coloca o Leandro Guerreiro. E o Guerreiro, acho que não acompanhou também. O Elias entrou livre no finalzinho do jogo. Aí ele, eu não concordo. Aí começou a responder e depois ele me chamou. Falei, não, tentei isso, isso e isso, mas com o Marcelo nenhum problema. Falei, Paulo Bento alguns também. Paulo Bento. Paulo Bento, pra quem não lembra, o treinador português que ficava na entrevista coletiva e quatro membros da comissão técnica. Ele levava todo mundo da comissão. Os caras olhando, tinha cara que ficava com o olho no computador. Você tinha que ver, pô, amigão, você tá me molhando no texto aqui, rapaz? Não, desculpa, pai. A KGB, a KGB. Não estou a olhar de nada não, pai. E os caras olhavam o seu texto. É, outra coisa, o Paulo Bento. Aí, tudo era isso, eu descia pros jogos, ficava meio doido. O Paulo Bento, as escalações dele eram uma loucura. Ele deixava a gente ver alguns treinos. Mas teve um jogo na Arena do Grêmio, que ele deixou, acho que o Manuel e Léo fora. Escalou Fabrício, Bruno e Bruno Viana. Garotos da base na época. Na Arena do Grêmio, lotada. Eu falei, esse cara é meio louco. Ah, Bruno Rodrigo que ele deixou fora. Aí, teve uma com ele que deu confusão, foi lá na Baixada Mesquita, lá no Edson Passos. Chatuba, o Baixatuba ali. Ali o Fluminense fazia jogos lá, e foi um jogo do Riasco. Com o Fluminense, o que deu aquela sonora pra você? Não, o Paulo Bento, é do Riasco. Mesquitas mesmo. Tirando a felicidade pra jogar nessa Mier aí. Aí, na hora que ele falou isso também, eu falei, que isso, esse cara tá louco. Falei, não é possível um negócio desse. Eu lembro disso, cara. O Samuel ficou indignado, velho. Esse cara tá louco, velho. Tipo, foi de nada. E acabou que ele falou, é uma merda, mas não sei se você falou do Cruzeiro, que era uma merda. É uma merda a situação toda, o técnico, o time tava ruim, aí ficou. Mas o jeito que ele falou, parecia que o clube era uma merda. Sim, ele falou, tiraram minha felicidade pra jogar nessa M aqui. Falei, que isso? Meu Deus, não pode. Eu fiquei doido. Não pode. Aí, chega o Guilherme Mendes e falou assim, ah, o que aconteceu? O Riasco falou alguma coisa, meu telefone não para. Falei, falou alguma coisa? Que isso? Vou te mandar o áudio aí. Esses caras aí, mandaram o Riasco embora lá mesmo. Na mesma hora. Foi uma loucura isso, velho. E aí, o Paulo Bento, nesse jogo também, ele deixou um monte de gente no banco, ele colocou Alano no meio campo, Bruno Ramires, lembra? Lembro demais. Ele era muito louco, velho. As escalações dele eram, assim, em cada jogo uma surpresa. Dava bons treinos, né? Tipo, tinha intensidade, mas não fluiu. E aí... É, o time atacava desesperadamente e não finalizava. Os jogadores de ataque não eram dos melhores. Mas tinha um bom volume de jogo. Outro dia eu falei brinquei isso aqui com os meninos, eu quase que apanho aqui do Fuscaute. Que o Paulo Bento, ele não fez um trabalho horroroso, não. Só que os caras não faziam gol. E aquele movimento, todo mundo atacando, todo mundo atacando, atacando. Eu lembro que teve um jogo com o Atlético Paranaense aqui no Mineirão. Foi 3x0 pro Atlético Paranaense. O primeiro tempo é pra ter sido 4x0 pro Cruzeiro, cara. Estredo sobe. O Cruzeiro atacou, 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 atacou. Não conseguiu fazer um golzinho. O Atlético atacava 1x0 para o Atlético Paranaense. 2x0. André Lima. André Lima e Pablo. Depois que tomou o segundo gol, acabou. Só deu o Atlético Paranaense. Mas, assim... E aí o cara... Faltou inteligência pro Paulo Bento também de entender que não podia arrumar o time daquele jeito, porque não tinha qualidade pra finalizar. Não era efetivo. Mas, enfim... E esse caboclo aqui ficava louco. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Veja também outros vídeos com assuntos relacionados ao mundo do futebol.